Ei, me vê um chá aí? De qual tamanho você quer? Quero bem grande, um chazão Chazão Pai, me dá uma bexiga Mas, pra que você quer ela? Pra estourar Então tô, estoure Tô, estoure Ei, você viu onde eu deixei meu celular? Ah, você deixou ali, tá? Ali, tá Você sabe qual filme que o cara usa uma roupa de pantera e tem cara de pão? Hum, não sei, qual? O Pantera Negra Pantera Negra Qual o filme que tem um elefante que é diretor de uma escola de bruxos? O quê? Que filme é esse? Dumbodor Dumbodor Ô, Pocahontas, por que você se veste assim? É porque eu tenho pouca roupas Pouca roupas Nossa, hoje eu tô zerado Cara, que que é aquilo ali na frente? Ah lá, Jim Jim Ah lá, Jim Jim Ei, por que você não tem dente? Bem, dente tive, Pikachu Agora não tenho mais Dente tive, Pikachu Ei, garoto Você está perdido? Então Eu acho que eu tô Homem-Aranha Longe de casa Velosa e Furiosos E aí, por que você não tem mais? Eu acho que você não tem mais Eu acho que você não tem mais